Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o VarnX e o Octel K6, então, vai pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o VarnX, do lado direito o Octel K6, ambos rodando o Android na sua versão 7.1. A tela dos dois é praticamente igual, possui 6 polegadas, resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção e o PPI 402. Processador é o mesmo nos dois aparelhos, o Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Mali G71 MP2. O VarnX possui suas câmeras fabricadas pela Varn, traseira 16 com auxiliar de 5, frontal 13 com auxiliar de 5, vale lembrar que ele possui flash tanto na frontal quanto na traseira e essa grava em 1080p a 30fps. Já o Octel K6 possui câmeras fabricadas pela própria Octel, traseira 21 com auxiliar de 8, frontal 13 com auxiliar de 8 também, vale lembrar que ele possui flash também na traseira e frontal e ele grava em 4K a 30fps. Ambos possuem 6GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600MHz, memória interna do VarnX 128, K6 64GB, os dois expandem até 128GB de memória. Ambos possuem aquele esquema de baia híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Tirando isso, o VarnX possui um Bluetooth 4.0 e o Octel K6, o Bluetooth 4.2 e possui a tecnologia NFC. Já os dois são iguais em Wi-Fi, a BGN 2.4 e 5GHz, GPS a GPS Ciglons, 4G que funciona no Brasil nos dois celulares e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, o VarnX possui uma capacidade de 6200mAh, fabricada pela Varn, entrada de energia 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Octel K6, capacidade de 6300mAh, fabricada pela BAC, com uma entrada de energia de 5V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, o VarnX possui botões virtuais, corpo e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, em um peso de 199g. Já o Octel K6, botões virtuais, corpo e metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul também, em um peso de 211g. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício, que vale lembrar, é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do celular. O VarnX está sendo encontrado por 900 reais, nos links da descrição e também do primeiro comentário, junto com as ofertas especiais para você do canal. A nota de custo-benefício dele é 72,25. Já o Octel K6, o valor de 760 reais, descrição e primeiro comentário também tem um link para ele. A nota de custo-benefício ficou em 98,68. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, o processador deu um empate, porque como vocês viram, não muda praticamente nada entre os dois nesses dois esquisitos. No quesito câmera, o Octel K6 levou a vitória, porque ele tem a opção de gravação em 4K, enquanto o VarnX o máximo é 1080. Memória RAM e memória interna, quem ganhou foi o VarnX por ter 128GB de memória, enquanto o Octel K6 apenas 64GB. Conectividade, o Octel K6 ganhou porque ele tem uma opção de NFC, para você que não conhece, é uma opção que permite você substituir aqueles cartões. Por exemplo, cartão de ônibus, cartão de crédito, aqueles cartões que você passa em catraca, você consegue escanear esses cartões e deixar eles no celular e você usa o celular como um cartão. No quesito bateria, quem levou foi o K6, uma quantidade praticamente insignificante, mas mesmo assim, logicamente, quem ganhou foi o Octel K6 nesse quesito também. E no quesito custo-benefício, quem levou a melhor foi o Octel K6 com 27 pontos percentuais a mais que o VarnX. Ou seja, vitória para o K6 no quesito custo-benefício também. Ponto ação final, 4 pontos positivos para o K6, 1 ponto positivo para o VarnX. Mas isso quem decide é você. Qual dos dois você compraria, K6 ou VarnX? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link para os dois vai estar tanto na descrição quanto nos comentários junto com ofertas especiais para você aqui do canal. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação entre o VarnX e o Octel K6, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. E vai lembrar que o canal tem grupos no Facebook e também no WhatsApp, os links estão na descrição. Lá rola o cupom de desconto e eu tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. Link na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.